Hoje é um dia assim, uma noite que a gente reserva para nós mesmos, não? Onde a gente pode fazer um pouco de meditação, alegrar nossos corações, também confraternizar, conversar, que a gente nunca tem tempo de conversar aqui um com o outro, sempre estamos trabalhando, confraternizar com outros irmãos de outras terras, né? Saber notícias, conversar, saber das experiências. Então, tudo isso a gente consegue, né? Se pequena, uma hora e meia, talvez que estejamos aqui, duas horas em que a gente nos reunimos aqui, não? Então, hoje vamos aproveitar a vinda da nossa querida amiga, grande amiga de sempre, apesar de haver apenas conhecido agora, mas o sentimento que a gente vê logo, a simpatia, os laços afetivos, a comunhão de pensamento, não é? E então, hoje, inicialmente, antes de apresentar, vamos fazer a nossa prece inicial e logo em seguida apresentamos a Mariântia, ok? É com muita alegria, mestre amigo, que nos reunimos hoje nessa casa de oração, nessa casa de bênçãos, em essa casa em que tantos trabalhos, tantas atividades, tantos atendimentos, tantas curas, tantos sofrimentos que foram apaziguados, tantas compreensões que foram feitas aqui através do diálogo fraterno. Nós queremos, do profundo da nossa alma, agradecer mais uma vez, em especial a todos os trabalhadores da casa, que diretamente trabalham conosco, internado nessa casa aqui conosco, se sacrificando muitas vezes, está em esse ambiente ainda tão agressivo, ainda tão desamoroso. Mas nós reconhecemos e pedimos a Deus que os inspire sempre, inspirando também em nós. Queremos também pedir a presença do Dr. Bezerra de Menezes, que nunca se afasta de nós, mas que sempre, nas suas intensas vibrações de humildade, de fraternidade, de paternidade, nos envolvendo pacientemente, sabendo que o futuro sempre brilhará, o amor, a justiça e a caridade. E nesses instantes, é com muita alegria que pedimos a Deus que nos envolva a todos, nesse ambiente de muita paz, de muita confraternização, de irmandade. E pedimos a Deus também, que inspire a nossa irmã, Maria Ângela Manfrin, que hoje vai proferir uma pequena palestra, onde vai nos despertar alguns sentimentos e responsabilidades a respeito do núcleo familiar a qual nós pertencemos. Que o amor de Deus nos envolva a todos, hoje e sempre, que assim seja. Bem, amigos, então essa é a Maria Ângela Manfrin, ela verdadeiramente é paulista, não é? Palista de Jales. E ela faz 38 anos que já participa do movimento espírita, agora já mais internacional, pela experiência, não é, Maria Ângela? Há 38 anos que ela é espírita e promoveu as palestras, a divulgação verdadeiramente da doutrina espírita, como disse o Allan Kardec, a maior caridade que podemos fazer é a doutrina, não é? Então, ademais desse trabalho, ela também faz trabalho voluntário em escolas, em universidades, em empresas, hospitais e outras instituições, também profilando palestras que não são apenas espírito, mas às vezes motivadora, às vezes elevando o padrão moral aonde ela vai, não é? Então ela se dispõe também a isso. Ademais disso, ela faz um trabalho voluntário com dependentes químicos e também trabalha em orfanatos. Então, ela é mais do que bem-vinda. Maria Ângela, por favor. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O ano passado, quando eu fiz algumas palestras lá em Bocarratom, que eu estava na casa da minha amiga, eu nunca imaginei que um dia eu estaria em outra parte do mundo também levando a doutrina. Isso, para mim, é muito gratificante. que vocês me darem essa oportunidade e que nós ficamos muito agradecidos de poder fazer isso. Eu falei que eu estou muito mais confortável aqui sem estar passeando, trabalhando em nome da doutrina. Então, parece que as nossas consciências ficam mais tranquilas. Então, eu agradeço de coração a abertura, o convite, a oportunidade de trabalho que vocês me deram. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. A família. A família é a maior instituição que Deus colocou na Terra. A instituição mais linda, mais perfeita. Quando nós reencarnamos, quem que nos recebe? A família. Então, é a instituição mais carinhosa e mais linda. E, infelizmente, com alguma tristeza, nós observamos essa desestrutura familiar nos tempos de hoje e que vem trazendo tantos problemas à sociedade. Então, a família é a célula mater do organismo social. É ela que permite o desenvolvimento dos sentimentos, da inteligência e a alma desperta para as realizações superiores da vida. É a família que faz isso. É a família que conduz os sentimentos, a inteligência, o conhecimento. O bebezinho, na família ali que ele dá os primeiros passos. É a família que conduz para a escola. O carinho, o amor. E ali vai se formando o cidadão. Vai dando formação àquele adulto de amanhã. E a base, a estrutura, é a família. É como esse prédio. A estrutura é o alicerce. A família é o nosso alicerce. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, para onde nós corremos? Para a família. Nas nossas dificuldades, é a família que nos socorre. Então, é a instituição que nós temos que envolver com maior carinho, maior responsabilidade. A família é o equilíbrio do ser. Se em algum tempo a família deixasse de existir, a sociedade se desmoronaria inexoravelmente, pois nenhuma outra instituição seria capaz de substituí-la como escola de virtudes sociais. É uma das respostas do nosso livro dos espíritos. Se a família deixar de existir, acaba a estrutura do ser. Então, há alguns anos atrás, vamos dizer, no século passado, que nós já mudamos de século, depois das grandes guerras, primeira, segunda grande guerra mundial, infelizmente, houve uma desestrutura nas famílias. Porque, por causa do poderio econômico ter tido um abalo muito grande, a mulher precisou sair de casa para trabalhar. Antigamente, a estrutura familiar era o homem trabalhando, a mulher em casa, cuidando dos filhos e da casa. E Deus já criou o homem e a mulher para a estrutura da família. A mulher veio com a sua constituição mais frágil, muscularmente mais frágil, a voz mais fina, e o homem com a musculatura mais forte, falando mais grosso. E aí nós questionamos, por que Deus faria isso? Porque se a mulher é muscularmente mais frágil, por que ela mantém a criança no seu ventre e segura por nove meses e carrega o peso, que no último mês nós, mulheres, sabemos como pesa? E se o homem é mais forte? E aí nós temos a resposta. Deus já criou o homem e a mulher para a constituição de uma família? Porque o homem é muscularmente mais forte, fala mais grosso, porque ele significa a proteção. A mulher mais frágil, muscularmente falando, fala mais fino, porque ela é a ternura. Por isso que ela é que carrega o serzinho dentro dela. Porque nós, seres humanos, não podemos esquecer que nós precisamos de carinho, de aconchego. Infelizmente, as pessoas, às vezes, esquecem. E a família é que traz tudo isso. É o carinho, é o amor. O ser humano precisa de um abraço, de um aperto de mão. Vocês veem a necessidade que nós temos de carinho, de amor, de amparo? Que de todos os animais que existem na Terra, o único animal que se não pegar para colocá-lo para alimentar é o homem, é o ser humano. Qualquer animal, o cachorrinho, o bezerrinho, ele vai na sua mãe e procura a teta da mãe e se alimenta sozinho. O ser humano não. Se você não pegá-lo para colocar para alimentar, ele não suporta, ele morre. Por que isso? Por que Deus faria assim? Exatamente porque nós precisamos de carinho. E a família é que dá essa estrutura. O ser humano precisa disso, se não por isso, se torna depressivo, carente. E depois da Segunda Grande Guerra, houve essa queda no poderio econômico, na estrutura familiar. E a mulher precisou sair para trabalhar. Então, houve um abalo muito grande. E, além disso, começou então a sede do ser humano em busca da materialidade. Onde o homem começou a ser medido como vale quanto pesa, como a gente diz na linguagem popular. Pelas questões financeiras e econômicas. A religião perdeu o valor. Antigamente, aqueles que são jovens como eu, que já passaram dos 50, lembram das famílias indo todos, como a religião católica ainda é a religião, a maior religião que existe no mundo. Então, ia a família inteira, o pai, a mãe, as crianças, tudo para a igreja. Tinha que ir, as crianças faziam lá o catecismo, a escolinha daí. Então, isso era algo valorizado. E tinha que ir, tinha que seguir. Então, a religião é uma estrutura muito grande dentro da família. E isso perdeu-se muito valor. Hoje, a gente vê os pais irem, mas os meninos não querem. Então, não tem problema, fica aí. E essa desestrutura na família, essa falta de religião e de religiosidade. Porque não é só ter religião, é ter religiosidade. Não adianta eu dizer, eu sou espírita, se eu não frequentar as reuniões, se eu não frequentar os estudos, se eu não me dedicar. Então, aí é a parte da religiosidade. E isso, quando a família se envolve, os filhos, as crianças vão indo e vão aprendendo. A religião é de fundamental importância. É a que dá a estrutura, eu digo isso para vocês com fonte segura, porque eu tenho três filhos, hoje já estão na faixa de 35 a 40 anos, os três. E sempre foram criados dentro da doutrina espírita. E a gente ia para o centro e eles iam junto. Fazia o evangelho no lar. Algo importantíssimo para que a família se reúna, faça uma prece junto e comece a valorizar dentro dos lares Deus. A presença de Deus em nossos corações. Porque Deus existe e começa a colocar isso na criança como algo mais importante. Que existe algo que nos envolve. E que nós temos que envolver para chegar mais perto. É como eu sempre digo para as crianças, quando a gente fala, porque as crianças às vezes perguntam, mas eu não vejo esse Deus. Esse Deus, igual o filho de uma amiga, outro dia falou assim, quem que é esse Deus que você faz eu rezar para ele? Cadê ele, mãe? Você fica fazendo eu rezar para ele. Você fala que eu tenho, aí você fala para mim, fala, graças a Deus, cadê ele, mãe? Então, onde a gente mostra para a criança que se o coraçãozinho dela pulsa, tem uma energia ali mexendo no coraçãozinho dela e que essa energia é Deus. que está dentro de cada um. E que nós precisamos orar, frequentar alguma religião para nos fortalecermos dentro disso. E eu, como eu estava dizendo para vocês, meus três filhos, eu moro numa cidade pequena do interior, precisaram sair da cidade para estudar. E na hora de sair, os três pediram o evangelho para levar o evangelho segundo o espiritismo. E eu tenho a certeza, a gente procurou dar toda a base, mas a religião, porque nós sabemos que nos meios universitários é onde corre o maior número de drogas. Lidando com dependentes químicos, eu sei disso. E nenhum deles teve este problema. Nem com a bebida, alcoólica, nada. Então, eu acredito piamente que a religião, e isso é algo que nós temos que colocar dentro dos nossos lares. Na confecção do evangelho no lar, dar valor à religião. Às vezes, ah, eu não tenho tempo. Ah, nós temos 15 minutinhos durante uma semana de sete dias. 15 minutos não vai tirar ninguém da sua rotina e vai ter tanto valor dentro dos nossos lares. Minhas crianças eram tão acostumadas que, na minha casa, o evangelho era às terças-feiras, às 19h30. E um dia, eu me atrasei no trabalho e meu marido também. Eles tinham na faixa, assim, o mais velho, 12 anos, 10, 9 aninhos, e eles estavam em casa. E quando eu cheguei em casa, que eu entrei com o carro, assim, ou eles vieram os três correndo, e quando eu cheguei em casa, 10 para as 8, passados 20 minutos. Aí, eles vieram os três correndo, foi um dos dias mais felizes da minha vida, que eles vieram, mãe, mãe, vocês não chegavam, nós fizemos o evangelho. Eu não conseguia nem descer do carro de tanto que eu chorava. Falei, meus filhos estão preparados para a vida. Porque eu tenho a certeza de que foi a religião com a religiosidade é que os segurou de muitos vícios, de muitos descaminhos. Então, é isso que nós temos que levar aos nossos lares hoje. A importância da religião, que foi, infelizmente, com essa saída da mulher de dentro de casa, que hoje tem que ser, não tem como, né? Tem que haver o trabalho dos dois, essa soma, mas que a qualidade a hora que estejam nos lares, que estejam com seus filhos, seja maravilhosa. Se você tiver em casa 15 minutos, não tem problema. Mas que seja dedicada à família. Que não se perca no celular. Que não esqueça, às vezes, a criança está ali conversando e os pais estão com o celular e a criança chamando. E é muito triste a gente ver isso. Eu vejo isso dentro do meu próprio lar, porque eu já tenho meus netinhos. E eu vejo, e às vezes, eu tenho vontade de pegar aquele celular e jogar na parede. Porque eu lido com dependentes químicos. E eu sei que eles me falam muito que foram falta, muitos deles, falta, às vezes, de estrutura. de um aconchego, de uma palavra, de um ombro amigo dos próprios pais. Então, é isso que nós temos que levar a essa importância. E, infelizmente, nós também sofremos consequência de, na década de 70, mais ou menos, foi lançado um modernismo pela psicologia, que agora eles já inverteram e estão correndo atrás do prejuízo, que, com a saída da mulher de dentro de casa para trabalhar, começaram os dois a ficar muito cansados, o casal. Trabalha aqui, outro trabalha ali, aí chegava em casa, aquela maluquice, e aí, ficando muito cansado, trabalho de casa, porque você sai, mas em casa tem todo o trabalho. E aí, lançou-se o modernismo, começaram a ficar muito cansados, e procurando ajuda psicológica, e aí veio uma instrução, você tem que pensar em você mesmo. Pensa mais em si. Aí a mãe tinha que pensar mais nela, o pai mais nela, e a criança? Onde é que ficou aí? Hoje nós sofremos a consequência disso. Essa enorme violência, a droga tomando conta da juventude toda, e é muito triste. Por quê? Porque nós sofremos hoje os filhos daquela época, daqueles casais daquela época que tiveram seus filhos, e hoje nós estamos sofrendo essa violência terrível que nós temos, que é tudo muito violento. Crimes, hediondos, bárbaros, e nós não podemos nem julgar, porque existe uma história por trás disso. E às vezes nós vemos esses crimes acontecerem, a gente aponta, a gente... Eu vou dizer para vocês, não julguem. Tem sempre uma história muito triste por trás daquele criminoso. E muitas vezes é essa falta do aconchego, da família, da estrutura. Eu costumo dizer o exemplo, por exemplo, de Michael Jackson, era um menino prodígio, tido como um excêntrico, mas quando ele desencarnou, a história dele veio à tona e nós vimos que era uma falta de estrutura na família, porque o pai usava ele como menino prodígio para ganhar dinheiro. Ele não tinha carinho, ele tinha que trabalhar para dar dinheiro para o pai. Ele percebeu que ele era explorado pela própria família, onde a família tinha que dar o apoio, o carinho, a própria família valorizar, não, ele era valorizar porque ele tinha que dar dinheiro. E aí ele tinha aquelas atitudes excêntricas, cantava maravilhosamente bem, dançava maravilhosamente bem, compunha maravilhosamente bem, só que a estrutura era zero. E aí ele fazia todas aquelas excentricidades que era criticado, apontado. Por isso que eu digo, não julguemos. E a família faz parte dessa estrutura, desse carinho, desse apoio, essa conversa saudável, o amparo. Então, quando a mulher teve que sair, o casal começaram a ficar muito cansados, porque tinham que trabalhar, e aí veio esse modernismo. Temo que pensar mais em si. E hoje nós sofremos essa consequência. Então, a gente cansa, sim, eu tive três filhos pequenos, um atrás do outro, e meu marido trabalhando, eu trabalhando, mas a gente não pode esquecer jamais que a nossa maior estrutura é a nossa família. Hoje eu tenho meus netos, é uma construção, 40 anos de casamento, é uma construção que a gente faz para a gente colher os frutos, não é assim? A gente planta sementes para colher os bons frutos. Dependendo de como você rega essas sementes, dependendo de como você aduba essas sementes, é que você vai colher os frutos mais tarde. a família é essa estrutura que nós temos que trabalhar. Na família, nós temos alguns itens que nós temos que preservar. Porque a família é uma agência educadora. Então, na família, tem que existir algumas pedras angulares que é a que nos carrega. Por exemplo, na família tem que haver autenticidade. Dentro de uma casa, as pessoas têm que ser autênticas. Infelizmente, às vezes, nós somos uma pessoa lá fora e outra dentro de casa. Então, aqui no centro, a gente é calmo, se abraça, e a criança está ali vendo. O pai e a mãe conversar, você é todo simpático. Aí entra no carro e já começa a brigar. Aí a criança, gente, hoje, esses espíritos que estão reencarnando hoje, nós temos que ficar muito espertos. Porque são espíritos mais evoluídos. Kardec disse isso. Está lá. Os espíritos vão reencarnando mais evoluídos. Até porque nós estamos num momento de transição dos mundos. E os espíritos estão reencarnando mais evoluídos. Nós vemos a diferença dos meus filhos para os meus netos. É incrível. Por exemplo, mexer com o celular. Para mim, é uma dificuldade. Nossa, é terrível. meus netinhos de dois aninhos, pega e mexe. Mas aí, quando a gente vê o nosso lar, a gente vê que lá, há 75 anos atrás, quando foi psicografado o nosso lar, ele já falava em computador. Então, esses bebês de hoje, eles já vêm com essa com essa prática, com esse conhecimento. Então, para eles, a hora que eles pegam uma tecnologia dessa, não tem. Outro dia, meu marido lá mexendo, e ele queria um filminho, só que ele não sabe escrever. E meu marido não sabia também, era em inglês lá. Aí ele pegou, é assim, vovô, mensagem de voz, é assim, dois anos. É a mensagem, já fala, só você falar, fala. Vem com esse conhecimento, dois aninhos. Então, para eles, eu chego com meus netos, como é que a vovó faz isso aqui bem? Põe aí para a vovó. Só para a vovó pôr o dedinho assim. Então, é um conhecimento. Então, nós precisamos ser autênticos diante deles. Tomar muito cuidado, como nós fazemos às vezes, de ser uma pessoa num lugar e outra num outro lugar. Dentro de casa, uma pessoa. Fora de casa, outra pessoa. Cuidado com as pequenas mentiras. Fala que a mamãe não está. Fala que o papai saiu. você está ensinando o quê? Ele ia mentir. Vai mentir. Mais tarde, ele vai mentir. Pode? Ela mandou eu mentir, então eu posso. Então, essa autenticidade. Tem até uma historinha que nos diz de um senhor que foi assistir um jogo de futebol com as suas duas crianças, dois menininhos. Um de seis, um de quatro aninhos, mas os dois eram quase o mesmo tamanho. E lá tinha um papel escrito assim, acima de cinco anos paga ingresso. Menos não. Aí o pai viu aquilo e pediu dois ingressos. Aí o moço olhou assim e falou assim, qual a idade deles? Aí ele falou, esse tem quatro, esse tem seis. Se o senhor tivesse falado para mim que os dois tinham quatro anos, o senhor compraria o ingresso só. Falei, tudo bem, eu economizaria o preço de um ingresso, só que eu perderia diante do meu filho aquilo que eu tenho de mais digno, que é a minha honra, que é a minha verdade, que é o meu caráter. Então, a criança, ela vai te imitar em tudo. Nós somos o exemplo para ela. Exemplo de vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso comportamento autêntico. Porque ela está ali te observando, às vezes você acha que ela está assistindo televisão, que ela está brincando, ela pode até estar. Pergunta, e você conversando aqui, pergunta para ela o que você está falando, se ela não vai dar um palpite. Ela sabe, ela tem uma capacidade muito maior hoje em dia do que a gente. Ela sabe exatamente o que está acontecendo ali. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, essa autenticidade dentro dos nossos lares. você não pode esquecer nunca que nós estamos formando o adulto de amanhã. É aquele também que vai formar uma família. Ele também vai formar e vai depender da sua estrutura, daquilo que você está passando. Dentro de uma família, tem que haver assistência. Assistência de um ao outro, porque a criança vai aprender. A gente quer que ela seja educadinha, a gente quer que ela faça favores, mas nós fazemos. Como que é o nosso comportamento dentro de casa? Ah, você pega um copo d'água ali para mim? Ah, você tem pernas, você tem braços, por que você não vai? Geralmente, entre marido e mulher, depois de uma época, a gente começa a... E a criança está ali observando, fala, não precisa fazer favor, não. assistência aos idosos. É muito triste, não é? Porque a gente vê, às vezes, numa família, aquela briga, porque ninguém quer cuidar do idoso. Às vezes, uma família numerosa, tem vários filhos, e ninguém quer cuidar do idoso. Fica aquela briga, ai, só eu, a minha mãe sobe só para mim, meu pai sobe, e a criança vendo essa briga lá, do pessoal, porque ninguém quer cuidar do voo e da avó. Só que nós esquecemos que um dia, nós seremos os avós. Teve uma época na minha vida que eu fui diretora de um asilo, e ali tinha pessoas, tinha uma senhorinha, dez filhos. Colocaram ela lá, esqueceram dela. Ai, ela dizia assim para mim, eu tenho dor aqui, e ela me chamava de mãe, porque eu chegava lá, porque ela não tinha uma perna. Então, eu colocava ela no meu colo, aí ela falava assim, dói mãe, dói aqui, eu levava ela no médico. Aí o médico fazia exame, falava, mania, já não tem nada, isso chama-se dor de angústia, realmente a angústia dói. Quando nós estamos angustiados, parece que tem um buraco aqui. Ele falava, isso chama dor do coração partido, é a falta dos filhos. Falei, ah, tá. Aí fui atrás de um, que era dono de uma barbearia. Cheguei lá, ele é evangélico. Eu falei que eu estava lá, porque eu era diretor do asilo, a mãe dele estava pedindo os filhos, ele me colocou para fora, falou que da vida dele quem entendia era ele, que eu não tinha nada que está ali. Eu saí com consciência tranquila, porque eu fiz a minha parte, eu tinha que fazer isso por ela. Essa senhora desencarnou no meu braço, eu de um lado, o médico do outro, ela falando da dor no peito, ele fazendo exame e ela desencarnou. Falta dos filhos. Mas eles esquecem que um dia eles estarão na mão dos filhos deles e os filhos deles terão que dar este carinho. Então, é muito interessante a gente prestar atenção nisso para que a gente não deixe isso ocorrer. como aquela historinha daquele senhor que era um fazendeiro e tinha muitos gados, ele formou com muito trabalho, ele comprou fazenda, formou a fazenda, comprou gado e ele tinha um filho só. Aí, quando a esposa dele desencarnou, ele chegou para o filho e falou assim, ele construiu uma casa bonita na fazenda, boa, falou para o filho assim, vamos fazer o seguinte, você toma conta agora porque é só você, é sua essa fazenda, é sua, então você toma conta e eu vou ficar morando aqui na fazenda e você me mantém aqui, faz compra para mim, eu não preciso de mais nada, você pega até minha caminhonete, uma caminhonetona, pode usar, você toma conta. E aí, ele pôs uma rede assim na varanda, de manhã ele levantava, catava o cavalo dele, dava uma volta pela fazenda, via o gado, ficava ali e deitava na rede, aí o filho chegava e o pai sempre deitado na rede. Um dia ele chegou, falou assim, o senhor está muito folgado, hein? Nossa, o que é isso? Eu estou trabalhando que nem um louco, o senhor é deitado o dia inteiro, que absurdo. Chamou o pai para dar uma volta na sua caminhonete. Mas o velhinho entendeu, quietinho, subiu e ele saiu dali do sítio e começou a subir uma montanha lá, subiu, 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 quando chegou no pico da montanha, desceu, mandou o senhorzinho descer, ele desceu da caminhonete, ele foi lá atrás na carroceria, tirou uma caixa assim grande e pediu para o pai entrar dentro. Aí o pai olhou assim, lá de cima da montanha, falou assim, vamos fazer o seguinte, precisa dessa caixa, não, eu me jogo. e você guarda a caixa porque amanhã o seu filho vai precisar dela. Então, essa assistência ao idoso, que é uma tristeza que a gente vê que são pessoas que lutaram tanto, que formaram a família e às vezes são esquecidos. Então, aquele telefonema e a criança está ali, ela está vendo. É essa formação familiar que a gente não pode esquecer, essa estrutura da família que está desde os nossos ancestrais, esse respeito que nós temos que mostrar pelos avós, é o carinho, o amor. Então, cada um tem o seu papel e os avós também entenderem este papel importante que tem na vida daquelas crianças. nós que somos, eu sou a avó hoje com muito orgulho, amo meus netos e a gente tem que entender que este papel importante que nós temos para a criança também. Ela que começou tudo, ela ali formou a minha família, eu vejo curiosidade dos meus netinhos, onde que meu pai estava? Na tua barriga, vovó? sabe? Então, isso é uma informação para eles assim, fantástica, eu fiquei na barriga da minha mãe, meu pai ficou na sua, então, para eles é difícil ver o pai, aquele homão que ficou na barriga da avó, mas ele vê que teve ali uma continuidade. Então, olha só como que é importante todas as peças da família. Então, essa assistência em um pelo outro. Outra peça, pedra angular na família é a harmonia, a harmonia, a tranquilidade dentro do nosso lar, com as preces, a gente tem mania às vezes de ficar num griteiro, né? Brigar, porque dentro de casa a gente solta e aquela harmonia, nós não podemos esquecer que existe dentro do lar, às vezes, aquelas vibrações negativas que não é legal. Então, a gente falar baixo, muita oração, harmonia, isso traz uma energia boa. Isso envolve a criança vai para a escola melhor, ela vai melhor no estudo, quando a energia que ela sente dentro do seu lar é boa. Então, essa harmonia, essa paz, às vezes, tem um lar que é difícil, todo mundo tem dentro do seu lar, às vezes, um mais difícil, ou dois, ou três, né? E, mas, esses aí, eu vou dizer para vocês, são aqueles que vão nos ajudando a mudar também. Porque, às vezes, nós achamos que ele é o difícil e, às vezes, somos nós. Eu tenho uma amiga que ela sempre dizia, do filho, reclamava para mim, do filho, reclamava, reclamava. e ela tem três filhos, mas aquele mais novo, ela sempre estava batendo de frente com ele. E aí, eu falei, quem tem que mudar é você. Os dois mais velhos estão quietos porque eles têm um gênio mais tranquilo, mas o mais novo, não. Ela tem uma postura personalista, né? Porque as coisas têm que ser do jeito que ela queria e ele não admitia. Aí, ela começou a mudar. ele se transformou. Ela começou a conversar mais. A hora de conversar com ele com mais harmonia, com mais tranquilidade, com mais sabedoria, ele mudou completamente. Então, é como aquela historinha de um rapaz que foi ter as suas informações com um sábio e ele queria mudar, ele queria ser uma pessoa mais forte. aí o sábio falou, não, tudo bem, eu vou te ajudar. Está vendo aquela pedra enorme aqui na frente da minha casa? Você vai empurrá-la todo dia. Todo dia, você vai ficar duas horas empurrando. E o rapaz, todo dia, levantava e ia lá e ficava por duas horas empurrando aquela pedra. Passou um mês, ele chegou para o sábio e falou assim, ô mestre, a pedra não sai do lugar, eu não estou aguentando mais empurrar aquela pedra. Por que o senhor quer que todo dia eu empurra aquela pedra? falou, mais um mês, só mais um mês, depois a gente vai conversar. Mais um mês, todos os dias ele empurrava por duas horas aquela pedra. Ao final do segundo mês, ele chegou e questionou a mesma coisa, falou, mestre, eu não aguento mais empurrar aquela pedra. Ele falou, vem cá, olha aqui no espelho. Faz dois meses você está empurrando a pedra, ela não saiu do lugar, né? Mas olha como você está mais forte. Olha o seu músculo. Olha a sua capacidade hoje, como que é diferente. Então, às vezes, aquele espírito que a gente tem ali, que é difícil de lidar, que é complicado, aí a gente muda aqui, muda ali, e quando nós vemos, nós estamos diferentes. nós mudamos para que ele consiga mudar. E às vezes, a real importância estava nisso, na nossa mudança. E nós sabemos que nós reencarnamos no núcleo familiar e que ali não estão só espíritos afins, que nós estamos ali também reconsiderando com algum espírito que nós tínhamos que reencarnar. uma particularidade da minha vida, eu tenho um filho mais velho, e quando ele nasceu, eu não trabalhava, eu ficava em casa com ele. E o meu marido, trabalhando, chegava em casa, ele já pulava para o colo do pai, não queria mais saber de mim, aquilo me deixava tão triste. Eu não era espírita, eu não entendia, eu falava, gente, mas eu fico com ele o dia inteiro. E aí, a hora que o pai chega, ele só queria o pai. Aquilo me entristecia, eu ficava chorosa, não só por isso, quando ele tinha uns três aninhos, eu sentada na sala, ele sentadinho brincando, de repente, ele virou para mim e falou assim, eu te odeio. Aquilo para mim foi a morte, porque uma criança de três anos não sabe nem o que significa a palavra odiar. Aí eu caí no choro. Mas logo em seguida, eu me tornei espírita e vim a conhecer. Falei, nossa, o espírito está aí reencarnado, deve ter tido algum problema comigo no passado. Com certeza. E nós estamos aqui, nós dois, eu como mãe, ele como filho para a gente se entender. E fomos para o centro espírita, ele também começou a frequentar as aulinhas de evangelização, muito importantes. E ele também começou a adquirir um conhecimento. Aí quando ele tinha uns doze anos, já maior do que eu, que não é muita vantagem, mas ele já estava maior do que eu. E aí um dia eu estava fazendo comida, ele chegou na cozinha, e eu fui dar um abraço nele. Ele nunca deixou. E aí ele me empurrou. Eu falei, filho, por que você faz isso? Ele desabou num choro. Um choro. Falou, mãe, eu não quero fazer isso, mas é mais forte do que eu. Por que será, mãe? Aí eu falei, filho, será que nós não tivemos algum problema num passado? e nós vimos como mãe e filho para a gente se entender? Ele me abraçou, chorou, eu chorei junto. E depois daquele dia, as coisas mudaram muito. Porque ele começou a me ver de uma outra forma. Então, nós não podemos esquecer que dentro dos nossos lados estão reencarnados os espíritos, que nós temos também que saber que nós temos que reconciliá-los. então não podemos afastar. Então, essa harmonia dentro do lar é muito importante. Muito importante. Aquele que é difícil, a gente saber que às vezes é para a nossa mudança também. Eu também tenho que aprender com aquele caráter difícil. Quem sabe não é o meu. Então, a harmonia dentro do lar é outra peça muito importante. Outra agência educadora dentro do nosso lar é a solidariedade. Sermos solidários dentro de casa. A assistência entre um e outro. Mostrarmos isso dentro de casa. Tinha uma família que morava num sítio onde o pai cuidava do pomar, plantava laranja. o filho, o rapaz cuidava da horta. A moça ia para a cidade vender as verduras e a mãe cuidava da casa. Uma estrutura familiar perfeita. E aí, um dia, o pai, o chefe da casa lá plantando a laranja, tinha uma laranja muito bonita. Ele colheu a laranja e falou assim, ah, vou levar para minha esposa. Ela que fica em casa, ela que cuida de todos nós, da nossa roupa, eu vou levar para ela. aí chegou em casa, deu a laranja para a mulher. Ela agradeceu, ficou encantada com a laranja, aí ela falou assim, poxa, a minha filha está lá na cidade vendendo as verduras para a nossa manutenção, eu vou guardar para ela. Na hora que a menina chegou em casa, ela deu a laranja para a filha. Falou, filha, você está cansada, foi no sol, estou para essa laranja. Aí a menina pegou a laranja, agradeceu, pensou assim, poxa, mas quem plantou foi meu irmão. Ele está lá na horta, nesse sol, vou guardar para ele. Guardou a laranja para o irmão. Aí quando o irmão chegou em casa, ela deu, ele agradeceu demais, olhou a laranja e falou assim, poxa, mas quem planta isso é meu pai. Ele que merece essa laranja. E quando o pai chegou em casa, ele recebeu a laranja de volta. Mas ele se emocionou demais. Caiu de joelhos e agradeceu aos céus. Porque ali ele sentiu que ele havia plantado dentro da sua família a solidariedade. E a solidariedade é isso, é você pensar mais no outro do que em você. E isso tem que implantar dentro de casa. Falta às vezes essa estrutura dentro das nossas famílias. A harmonia, a solidariedade, a assistência, a tranquilidade. então às vezes nós falta essa estabilidade emocional. Onde muitas vezes nós não somos, ah, hoje principalmente as mães, as mulheres. Ah, eu estou na TPM, não quero conversar com ninguém. A criança não entende nada. O que será que minha mãe tem que ela não quer conversar com ninguém hoje? Ela não sabe isso. Então eu sempre digo que Deus é tão maravilhoso aquele pós-médico, remédio, tudo para a gente procurar. Exatamente para a gente conseguir manter. Para a gente não se desestabilizar emocionalmente. Então, a hora que nós estamos desestabilizados emocionalmente, nós precisamos procurar nos estabilizar com orações, uma leitura do evangelho. Nós temos todas essas ferramentas aqui dentro. Eu vou lá tomar um passe, eu vou fazer uma oração, eu vou ligar para alguém para me ajudar nas vibrações, nós podemos fazer isso. Nós temos todas essas ferramentas para nos acalmar. Essa estabilidade emocional dentro de casa é importantíssima. É um detalhe que às vezes derruba uma família. Uma pessoa desestabilizada dentro de um lar. Então, procurar essa estabilidade emocional, porque é como aquela historinha do besouro, que um homem plantava umas árvores maravilhosas. E às vezes chovia, ventava, todas as árvores cariam, mas tinha uma lá que era bem forte, ela nunca... E de repente, do nada, essa árvore tombou. E ele foi ver a via dentro do tronco, os besourinhos que ali fizeram a sua casinha e comeram tudo por dentro. E aí, o tronco ficou oco e caiu. Então, nós temos que tomar muito cuidado que a desestabilidade emocional é esse besourinho que corrói por dentro o tronco familiar. Então, nós não podemos deixar que isso aconteça. Agora, nós sabemos que a maior peça dentro do nosso lar se chama amor. O amor entre as pessoas. O carinho, o olhar. A criança, vocês podem reparar que a criança adora quando o pai e a mãe se abraçam. Às vezes, eles têm ciúmes. Às vezes, eles entram no meio, assim, para separar. Mas, eles têm a certeza de que eles estão ali, para eles. Então, essa estrutura é muito importante. Eles perceberem que eles têm aquela fortaleza. E é muita tristeza que eu tenho esse trabalho voluntário com orfanato. Lá no Brasil, existem hoje as casas-abrigos, que são crianças que vão para essas casas porque estão com problemas dentro dos seus lares. Estão em situação de risco dentro dos seus próprios lares. Então, elas têm que ir para essas casas. E ali, a gente sente muito, porque são crianças que, às vezes, chegam ali com queimaduras de cigarro feitas pela própria mãe, espancadas pelo pai, abusadas por pais, avós, mas elas querem os pais. Esses dias, chegou uma lá, uma menininha de três aninhos, queimada, sim, uma queimadura horrível, porque os pais estavam drogados, brigaram, aí o pai pegou uma panela que estava no fogo, jogou, e pegou, e ela estava no colo da mãe, e pegou aqui nela, assim, aquele feijão fervendo, e grudou, foi horrível, mas ela pedia à mamãe. Então, é muito triste, porque a gente vê assim, que toda a estrutura para uma criança, por pior que sejam os pais, são eles. São eles. Então, como a gente vê lá, às vezes, eles chegam, porque os pais estão brigando, usuários de droga, e aí, de repente, aquela criança para um carro lá, porque houve uma denúncia, da polícia, é claro, que a criança está em situação de risco, aí a polícia chega, chega o conselho tutelar, pega a criança, ela entra num carro com pessoas que ela nunca viu, vai para um local onde ela não conhece ninguém, e que dizem para ela que ali é aquela casa dela. Aí, ali são funcionários que se revezam de oito em oito horas, quer dizer, não existe aquela pessoa, porque são funcionários, são ótimos, trabalham muito bem, eu estou ali sempre presente, mas são funcionários. Então, e a criança, mesmo que for espancada, maltratada, mas ela quer os pais, sempre. Então, para vocês verem como que o amor dentro de casa faz uma grande falta. E a gente fica pensando o que vai acontecer nesse adulto de amanhã com essa desestrutura familiar que eles têm. Por isso que eu digo, não julguemos. Às vezes, a pessoa comete crimes hediondos, mas às vezes, essa prática desse crime está na desestrutura familiar do ontem. e ela fica revoltada com o mundo, como existia, passaram lá duas crianças, dois irmãozinhos, o Gabriel e a Yasmin. Ele de sete, ela de cinco aninhos. a justiça tenta levar para casa de novo, tenta que os pais se recuperem, e eles foram e voltaram umas três vezes, mas não deu certo. A mãe, responsável, não sabia nem quem era o pai, e acabaram ficando na casa, e o juiz dá para a adoção. Depois que ele tenta algumas vezes, ele passa para a adoção. E aí eles foram, apareceu um casal interessado, porque a justiça tenta que fiquem os irmãos juntos. E aí, apareceu um casal interessado, levou-os por um tempo, aí fica, vai, fica final de semana, todo aquele processo. Por isso que hoje eu entendo a justiça. Vou contar uma história para vocês, porque hoje eu entendo. A gente fala assim, nossa, mas por que é tão demorado? Por isso que essas crianças estão no orfanato. Vocês vão ver por quê. E a justiça é cautelosa nisso, porque eles têm que saber também. É como o promotor diz para mim, fala, Maria Ângela, eu que julgo a vida desses seres. É muito difícil para mim. De falar, às vezes a mãe é dependente química, é doida, está ali querendo ficar com o filho, mas eu sei que se eu entregar o filho para ela ele vai ser maltratado e eu tenho que decidir a vida. E aí, então, essas crianças, esses dois irmãozinhos passaram a um processo de adoção. E vai, fica final de semana, tal, aí o juiz deixa ficar uma semana, até que ele bate o martelo e fala, pode levar. E levou. ficaram 15 dias com as crianças e devolveram. Triste, não? Muito triste. E aí, eles chegaram na casa, estruturaram ali, aí um dia o Gabriel virou para a Adriana, que é a coordenadora, e disse, tia, eu já sei que eu vou ser quando crescer. Aí, ela ficou, né? É bem, o que você quer ser? Bandido. Tia, minha mãe me trocou pelas drogas. Os tios lá me levaram e não querem a gente. Quando eu fizer 18 anos, eu preciso sair daqui. Eu vou ser bandida. Então, é a revolta. Por isso que a gente fala essa estrutura familiar a falta. Mas o final está sendo feliz. Porque apareceu um outro casal que os levou. e eles já estão há dois anos felizes, bem estruturados. Esses tiveram um final feliz. Como algumas crianças ali que a gente tem acompanhado. Só que a gente, graças a Deus, foram para famílias bem estruturadas, mas tem que ser feito um trabalho muito bem feito com essa cabecinha. Porque a cabeça do ser humano é complicada. A gente não sabe o que que é essa defasagem de amor dentro daquelas cabecinhas vai acontecer no adulto lá na frente. A insegurança, a ansiedade. Então, a estrutura familiar que nós temos que trabalhar é fundamental. E aí tem uma historinha para nos mostrar o que é o amor dentro de uma família. Havia uma menininha, uma família, que a mãe desencarnou. e ficaram ali as crianças e só com o pai. E a irmã mais velha, que tinha 14 anos na época, ficou cuidando dos irmãozinhos. E assumiu como se fosse a mãe. Tinha ali aquele carinho, aquele amor pelos irmãos assim fundamental. Ela esqueceu-se pelos irmãos. Aí um dia, foi aniversário dela, aí uma das pequenininhas falou, tem que dar um presente para minha irmã. E era uma família humilde. Aí ela pegou um porquinho que ela tinha guardado nas moedinhas, né? E aí, com muito sacrifício, ela guardou aquelas moedinhas, porque era uma família humilde. Ela devia achar lá, jogado, cinco centavos, dez centavos. Aí ela pegou, abriu, juntou as moedinhas, porque ela ia dar um presente para a irmã. Saiu na cidade para comprar. Passou em frente de uma relojoaria. Viu um colar de pérolas assim na vitrine e falou, é esse que eu vou dar para minha irmã. Vai ficar lindo na minha irmã. Não tem noção de preço, né? Entrou na relojaria como se fosse a mulher mais rica do mundo. Com as moedinhas assim, num saquinho, pós em cima do balcão. Falou assim para o dono da relojaria, o senhor pega aquele colar que está lá na vitrine, fazendo um favor, que eu vou dar de presente para minha irmã. Aí o rapaz olhou, falou, nossa, não dá para comprar nem meia pérola daquele colar, né? Mas falou, por que você quer dar esse colar para a sua irmã? Não é para você. Porque a minha irmã, tio, a minha irmã, ela esqueceu dela para cuidar da gente. A minha mãe morreu. E a minha irmã, moço, olha, aparece moço lá para namorar com ela, ela nem quer. Ela fala que enquanto ela não vê os irmãozinhos dela crescerem, ela não vai namorar com ninguém. Ela não quer saber a vida dela, moço. ela só quer para a gente, minha irmã merece. Aí o moço foi lá, pegou o colar, embrulhou, falou, pode levar, você comprou o colar da sua irmã. Aí ela foi. Chegou lá com o embrulho toda feliz e a irmã sempre criando eles dentro de uma educação de moral, tudo certinho. Quando a irmã abriu, falou, onde você roubou isso aqui? Eu não roubei, eu comprei. então, você roubou o dinheiro de alguém. Isso aqui é uma joia, nós não temos dinheiro para isso, vamos lá devolver. Eu não, eu comprei, eu comprei. Aí pegou ela pela mão e foi lá na relogaria. Chegou lá, falou assim, olha moço, a minha irmã roubou isso aqui do senhor aqui. Falei, não, ela não roubou, ela comprou. Comprou com quem? Ela não tem dinheiro. Ele falou assim, comprou. Comprou com o amor que você tem por eles. menina, você hoje me deu um dos maiores exemplos do que é o amor numa família. Desculpe, mas eu sou muito emotiva, tá? Aqueles que me conhecem já sabem. Você me deu o maior exemplo do mundo hoje. Você se esqueceu pelos seus irmãos. Esse colar é seu, você merece. Isso é o amor dentro de uma família. Então esse é um exemplo maravilhoso do que é o amor dentro de casa. É a gente se esquecer pelo outro. Não deixar que o egoísmo tome conta, que tome raízes. É um pelo outro, é o casal, mostrar isso para os filhos, que existe um respeito, um amor, um carinho, um envolvimento. só para a gente ir finalizando, já está dando a nossa hora, existe uma parábola que nos mostra o que é a importância da família para nós. É uma parábola. Havia uma macieira e tinha um menininho que estava sempre ali brincando à sua volta. Aí um dia ela, o menininho passou uns dias sem ir e foi lá. brincar em volta da macieira, ela falou assim, ó meu filho, você estava tão sumindo, o que aconteceu? Ah, dona macieira, eu cresci um pouquinho, agora eu tenho vontade de comprar umas coisas, eu estou precisando trabalhar um pouco para comprar aquilo que eu quero, e é por isso que eu sumi. É, meu filho, ah, então faz o seguinte, pega os meus frutos, os leves, os vendas, e aí você pode angariar um dinheirinho para comprar alguma coisa. Dona macieira, olha, posso? Claro, meu filho, eu te amo tanto. Aí ele põe umas maçãs e saiu correndo. Passou um tempo, ele voltou. Ah, quanto tempo, meu filho, você está sumido, eu te amo tanto, eu estava com tanta saudade. Ai, dona macieira, a senhora vê que eu cresci, né, agora arrumei uma namorada, estou tão apaixonada, estou querendo casar. Mas para casar, eu tenho que ter casa, né? Como é que eu faço? Tem que? Ah, meu filho, não seja por isso, corte os meus galhos, leve-os, e com a madeira você constrói uma casa. Posso, dona macieira, eu não vou lhe machucar de forma nenhuma, eu te amo muito. Ele cortou os galhos e foi embora. Passou um tempo, ele voltou. Ô, dona macieira, nossa, meu filho, que saudade, você está sumido. Ai, dona macieira, eu ando tão cansado. Sabe o que eu queria? Era ter um dinheiro para comprar um barco, para eu pescar, para eu relaxar. Ah, meu filho, você esqueceu do meu amor por você? Corte o meu tronco, leve-o, faça um barco para você, com a madeira. Dona macieira, eu não vou lhe machucar de forma nenhuma, meu filho, eu te amo tanto. Cortou o tronco e foi embora. Passou um tempo, ele voltou. Ah, dona macieira, tudo bem? Nossa, meu filho, que saudade. Você está tão sumido. É, dona macieira, eu não tenho mais meus dentes para comer seus frutos. Eu estou cansado, já estou com uma dificuldade para andar. Eu queria mesmo, era um lugar onde eu pudesse me recostar e passar o resto dos meus dias. Não seja por isso, meu filho, eu te amo tanto. Recoste-se nas minhas raízes e passe o resto dos seus dias. A família, tudo isso. é onde nós voltamos, recostamos nas nossas raízes para que nós possamos passar o resto dos nossos dias. Isso é uma construção nas nossas vidas. Porque um dia, todos nós vamos precisar de alguém que nos ajude a calçar um sapato, a botar uma blusa, a ir a um médico, alguém que nos dê um remédio. Por isso, nós não podemos esquecer que essa estrutura nós construímos dentro da nossa família. É por isso que a família é a célula mater da organização social. Por isso que a família é dita como o berço da civilização de um povo. É por isso que nós temos naquela frase que diz a mão que embala o berço é a mão que embala o mundo. Que a paz que nos envolve aqui neste momento possa os acompanhar até os nossos lares, envolver as vossas famílias em muito amor e em muito carinho. Que assim seja. Vá. Vamos agradecer por estarmos aqui. agradecer momentos tão faliosos em nossas vidas. Agradecer por estarmos aqui com a nossa família universal. Irmãos de religião, irmãos de ideologia, irmãos de amor a Deus. Que todos nós possamos nos envolver com este carinho, com essa paz que nós encontramos aqui. E estender essa paz, esse carinho aos nossos irmãos que às vezes se encontram em presídios por terem ido pelos descaminhos. Que essa paz que nos envolve aqui nessa união maravilhosa possam estender aos nossos irmãos que estão em hospitais necessitando de um carinho, de um afago e de um amor familiar. que as nossas preces, as nossas orações possam alcançar nossos irmãos que às vezes tem a necessidade de dormir na rua porque não tem para onde ir. Obrigada, pai. Obrigada pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui reunidos nessa grande família que nós formamos e que nós possamos ao retornar aos nossos lares encontrar os nossos entes queridos que não puderam vir ou estender as nossas vibrações para aqueles entes queridos que estão lá longe mas que recebem o nosso carinho porque o nosso pensamento voa e chega até eles. Obrigada, pai, pela grande oportunidade que nos deu de reencarnar e de encontrarmos essa ideologia maravilhosa e de formarmos essa família tão carinhosa que essa paz continue nos envolvendo hoje e sempre que assim seja. Na verdade que queremos agradecer profundamente hoje também fiquei um pouco emocionada mas eu quiser agradecer a Maria Ângela por trazer essa plena de espíritos com você de carinho de afeto as visitas fazem isso renova a nosso ambiente cria um ambiente de fraternidade porque não somos nós aqueles que são visíveis aqui. Muitos entram por essa porta buscando exatamente esse aconchego essa fraternidade essa experiência vibratória que nós vivemos aqui nesse instante amparado por todos os espíritos amigos que com certeza muitos de nós podemos perceber não? E especialmente o doutor Bezerra de Menezes porque ele bem sabe do momento tão sério que estamos vivendo não é? Então agradecemos e queremos passar e adiante Obrigada assim Vamos lá.